E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Quem levou Maria Isabel? Boa noite, Ana e Assombrados. Amo o canal, adoro você, Ana. Amo ouvir os relatos. O Matheus, só de vez em quando que eu assisto. Brincadeira, amor, brincadeira. Sou fulana, tenho 40 anos e moro na cidade de São Paulo. O relato que vou contar aconteceu há seis anos atrás. Todos os nomes citados já estão trocados. Muito obrigada. Eu venho de uma família muito unida, onde vivíamos um na casa do outro, desde que me conheço por gente. E a minha família é daquelas que ama contar histórias ocorridas no passado. Relembrar memórias aos mais novos. E não pensem vocês que a minha família esconde os fatos ruins, não. Pelo contrário, são os mais contados. É aquela família onde um sabe os podres e os cheiros dos outros. Até exagerados, na minha opinião. É até exagerado, na minha opinião. Bom, estou contando isso para dizer que sabemos quase tudo de cada membro da nossa família. Vamos lá. Minha avó teve 13 irmãos. Destes, apenas duas mulheres. Uma delas, Maria Isabel. Mulher animada, caridosa, que amava brincar. Casou cedo, como era de costume para a época. E minha avó casou com o melhor amigo do marido dela. Maria Isabel tinha o marido como um grande amigo. Mas percebíamos que ela não tinha muita paciência, às vezes, com ele. Maria Isabel teve câncer de bexiga. Fez anos de tratamento, até que veio a falecer. Com seus 68 anos, nova. Foi muito triste. Tenho muitas lembranças boas, vividas na infância, adolescência e fase adulta com ela. Fomos todos ao seu velório, para prestarmos as últimas homenagens. Vale ressaltar que parte da família, incluindo seu filho, é espírita. Na verdade, é da Umbanda. Este já é outro relato, já que ele não queria e nem aceitava. Hã? Já que ele não queria e nem aceitava. O que? Ser da Umbanda? Bom. E ela, Maria Isabel, também. Era um bandista, é isso? Além de frequentar o centro, também ia às missas. Mas, logo, fora chamado, então, um padre, para fazer a última oração. E, antes dele chegar, veio também um pai de santo. E é aí que fica interessante a história. No momento que o pai de santo chegou, o filho da Maria Isabel chamou a todos para ouvir umas últimas palavras de consolo. E fizemos uma oração. Entramos, então, na sala onde estava o caixão. Ana, eu sou uma pessoa que sente as coisas. Eu sonho com fatos que vão acontecer. E, por vezes, vem à minha mente coisas que irão também acontecer. Vem à mente, não que sonha, mas vem à mente. Por fim, o pai de santo começou a falar sobre sua passagem e vá, 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 vá. Palavras muito bonitas. Eu, ali, concentrada, só ouvindo. De repente, senti alguém passar a mão na minha cabeça. Saindo do meu estado de concentração e olhando para trás. Mas eu estava quase encostada na parede. Olhei para os lados. Minha mãe, ao meu lado direito, de cabeça baixa, ouvindo. Ao meu lado esquerdo, uma moça, também concentrada, assim como todos que ali estavam. Achei estranho. Mas não dei bola. Tipo, achei que era coisa da minha cabeça. Por fim, o pai de santo terminou de falar. Oramos. E, quando tudo terminou, saímos da sala. E minha mãe me chamou para sairmos até a entrada do velório, para ela fumar um pouco. Então, fomos. Na entrada desse velório, tem duas colunas gigantescas, de largas. Estávamos ali paradinhas. Minha mãe já havia fumado. Quando ouvimos a voz do meu primo, do outro lado da coluna, conversando com o pai de santo. Ouvimos o meu primo dizer. Não, não, fulano. Não vi nada. Estava de olhos fechados e de cabeça baixa, ouvindo você. Eu não ouvi, nem vi nada. Mas por que está me perguntando isso? Você viu com quem a minha mãe foi? E o fulano respondeu. O pai de santo, acho, né? Na sala, na hora da passagem, estavam sua irmã, Ana, sua avó, Flávia, seu tio Gilberto, que olhava para a filha. E fez um carinho na neta. Meu avô, Ana. Meu tão amado avô. Ele. Foi ele que passou a mão na minha cabeça. Meu avô. Era tio desse meu primo. E na hora de partir... Ah, tá. Isso é o pai de santo ainda contando. E na hora de partir, ela estendeu a mão para o Nelson. Você sabe quem é o Nelson? Nesse momento, eu e minha mãe aparecemos para eles ali do lado do pilar. E meu primo, nos vendo, logo perguntou para minha mãe, dizendo assim, o único Nelson da família é o irmão dela, mas ele está vivo. E o pai de santo disse que ela ficou muito feliz em vê-lo. E foi com ele que ela quis partir. E foi com esse Nelson, mas que ainda está vivo, que ela quis partir. Para resumir, ficamos nós três dias falando sobre isso, mas sem alardes, pois o marido da Maria Isabel estava vivo e iria ficar chateado, né? Por que ficar chateado? Por causa do Nelson? Bom, por fim, perguntamos à minha avó se ela conhecia algum parente com o nome de Nelson. Mas a mesma não sabia nada, não conhecia ninguém. Acabamos por nos conformar de não descobrirmos quem era o Nelson. Meses se passaram. Meu primo, em uma faxina nas coisas de Maria Isabel, achou uma caixa enorme de fotos. Essa caixa já pertencia à minha bisavó. Ficou com Maria Isabel. Tinha fotos de monte. Uma mais antiga que a outra. Adoro. Então, eu, curiosa que sou e amando coisas antigas, pedi a ele a caixa, pedi a ele a caixa, dizendo Me dá a caixa, que eu vou perguntar para a minha avó quem são as pessoas dessas fotos. Anoto atrás delas e depois eu devolvo. E ele concordou. A caixa veio para a minha casa e a minha avó reconheceu algumas pessoas, outras não. E lá a caixa ficou. E eu ainda disse, afi, a senhora está com amnésia. Isso não se lembra das pessoas. Eu vou ter que levar a caixa para a sua irmã olhar. A outra irmã da minha avó. Nesse meio tempo, essa irmã da minha avó descobriu um câncer no pulmão e logo ficou bem debilitada. Eu lembro que ainda brinquei dizendo à mãe para ir visitar a tia com essa caixa, porque se não íamos ter uma caixa de mistério, porque se não, iríamos ter uma caixa de mistério, igual ao Nelson. Minha mãe deu risada e ainda me falou que eu enchia as paciências com aquelas fotos. Dias depois, em uma tarde, minha mãe foi visitar a tia. Ela se viu com a caixa, ela se divertiu com a caixa, fez um bem danado a ela relembrar e ver as fotos. Ria, contava histórias que a minha mãe, é claro, me contou depois. Até que entre tantas fotos, tinha uma onde tinha três pessoas e a minha avó só havia reconhecido a irmã Maria Isabel e seu pai. E tinha mais um homem, que achamos que podia ser um de seus irmãos. Porém, a minha avó dizia não saber quem era. Quando a minha mãe mostrou à tia essa foto, ela olhou e disse, Ah, realmente a Maria Isabel, nosso pai e o Nelson. Hã? Minha mãe então logo perguntou, que Nelson? O irmão de vocês? E a tia riu e disse, não, esse Nelson foi o primeiro namorado e noivo da Maria Isabel. Segundo a tia, viva, segundo a tia, é isso, a tia viva, não sei, Maria Isabel era apaixonada por ele, pelo Nelson. Mas ele tinha uma família que o explorava e ele nunca que conseguia guardar dinheiro para comprar as coisas para se casar. Então Maria Isabel deu a ele um ultimato, que se ele, em seis meses, não juntasse o dinheiro ou parte do dinheiro, ela iria deixá-lo. E como ele não conseguiu juntar, ela o deixou. E dois meses depois conheceu o seu marido. Lógico que contamos depois a história, para a tia viva e para o filho de Maria Isabel, que ficou chocado. Bom, esse foi meu relato, Ana, eu achei interessante, não sei se os assombrados vão gostar. Beijão em seu coração e fiquem com Deus. Então, teve confirmações aí, porque no velório, primeiro ela sentiu alguém passar a mão na cabeça dela, né? Beleza? Foi estranho. Enquanto o pai de santo falava. Depois o pai de santo veio falar para ele, ó, estava aqui fulano, beltrano, não sei o que aí. E o avô dela que veio passar a mão na cabeça dela, ou seja, ele confirmou o que ela sentiu. Então, realmente, o avô estava lá. Só que ela quis ir embora com o Nelson. Quem é o Nelson? Ele perguntou, né? E ninguém conhecia nenhum Nelson. Só aquele que ainda estava vivo. Bom, não sei, ela quis ir embora de todos que estavam ali, é isso? Ela quis ir embora com o Nelson. E depois foram descobrir que Nelson era o ex-namorado dela, porque ela sempre foi apaixonada, gente, do céu. Olha só, mesmo depois da morte, ainda ele veio buscar e ficaram junto do lado de lá. Eu acho, né? Não, exatamente, como se ficar junto aqui, eu acho, mas pelo menos o amor parece que prevaleceu. Olha só, que coisa, né? E estava lá o Nelson, ainda junto na foto, ainda com o cupom. Meu Deus do céu. Que coisa. Interessante, assim, muito interessante. Eu gosto desse tipo de relato. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí E aí Obrigado.